Galera, nós vamos mostrar aqui o Chevette mais novo do Brasil. Não tô brincando, não tô exagerando. Porra, Alex, eu falei, para de ter essa vontade de comer torre. Mas é descida, pra lá é descida, tem um monte de carro legal aqui na frente, aqui. Aqui, aqui, falei pra você, falei, você dá risada. Olha que legalzinho. Chevetinho, SL, com a frente nova aqui. Você sabe que esse modelo, ele foi usado do Transan, placa preta e com um detalhe aqui, ó. Essa é a frentezinha dele. Todo mundo conhece essa frente com aquela lanterninha que dá a volta atrás. Vem aqui comigo agora, vou te mostrar. Olha aqui que legal. Aquela frente com essa lanterna, que é dos primeiros modelos, ele só saiu durante dois anos, logo quando lançou aquela frente. Então ficou legal. 77, 78 foi quando ele saiu com essa configuração. Esse é um SL. Onde foi comprado? Comrado na diaza. Isso é bacana de ter num carro. Para-choque, o cromadinho. Meu, tá zero esse carro, hein, meu? Tá bonito, tá bonito. E a gente passou direto, a gente não mostrou aqui, ó. Interior monocromático. O que que é monocromático? Ele é todinho marrom, ele é bonitão. Monocromático é porque é marrom? É marronzinho. Não, tinha monocromático. Tinha preto, vermelho, marrom, azul. Esse é um monocromático marrom que combina com a corzinha bege dele com o friozinho do SL. E para conseguir mais informações aqui, a gente vai falar com quem? Tem que ser com o dono. Tem que ser com o proprietário do carro para mostrar. Olha aqui, olha aqui. Eu tenho uma suspeita. Eu tenho uma suspeita. Vamos ver esse cara aqui, vamos ver. Bom dia, bom dia. Tudo bom, Alex? Prazer, Carlos. Canal Carro Antigo. Bom dia, bom dia. Como é que tá? Tudo jóia? Tudo bem? Eu tô vendo umas coisas. Eu já falei um pouco do seu carro, mas eu tô vendo uma coisa aqui muito interessante. Você tem o recibo de venda aqui no painel. Você vai me falar que é o único dono? É isso? É. Esse carro é... Meu avô tirou zero. Conta a história. Conta a história pra gente. Meu avô tirou esse carro zero e ele não saía na chuva para não enferrujar. E também não saía no sol para não estragar a pintura. Caramba! Ele foi conservando o veículo. Daí ele veio a falecer e eu acabei ficando com o veículo. Comprei o carro da família e tô com esse veículo até hoje. Tá. Você usa ele no dia a dia, não? Você continua com o mesmo cuidado que ele tinha? Ele tem 13.890 quilômetros original. Original? Abre lá. Eu não acredito. Eu não acredito. Não acredito. Tá tirando. Num carro... Ele é 1.900 e... 77, 78. 77, modelo 78. Certo. Mostra o painel dele lá. Dá pra ver aí? Dá. A quilometragem original do carro? Não. Eu vou jogar no bicho amanhã. Tá muito bonito o número? 13.894. Originais. Originais. Olha aqui na frente. Recibo de venda. O que é esse outro aqui? A nota fiscal? A nota fiscal. A nota fiscal de compra. Manual original. Mostra o manualzinho aí. Com licença. Dá vontade. Manual original. Documentação dele. Meu, isso aqui deve ter as revisões. Olha só. O nome do... Pra provar que não é conversa, não é papo furado. Tem o nome do primeiro proprietário. Como que era o nome do seu pai? Claudinei. Do seu Claudinei. E vai ficar pra ele o carro? Eu. Ou ele não curte muito? Ele gosta. Nossa, tem que gostar, meu. Isso aqui é uma... Nossa senhora. É uma raridade. E vocês vão vender? Estamos pretendendo. Estamos pretendendo. Está pretendendo vender. Quanto vocês estão pedindo? Qual o valor? 250 mil. Você acha que ele tem condições de chegar... De ter esse valor? Conta pra gente. Eu acho que sim pela conservação. Eu acho que você não encontra um carro desse ano com essa quilometragem no estado que ele está. Você já procurou algum na internet? Alguma coisa? Não encontro. Parte traseira do vidro aqui que é basculante. Olha que bacana. A ventilação entra pela frente, pelo painel e sai pela traseira mantendo o interior do carro fresquinho. E agora vamos mostrar... Abre aqui o porta-mala pra gente ver. Vamos mostrar a traseirinha dele aqui, o porta-mala. Perfeito. Olha isso por dentro. Você não vê uma marquinha de ferrugem, nada. Não tem uma bolinha. O carro é praticamente... Meu, ele não é praticamente zero. Ele é zero quilômetro. Olha isso, as borrachinhas do fundo. Meu, mas o cara está pedindo... Quanto que ele está pedindo no carro? Ele está pedindo 250 mil. Mas vale? Vale. Vale. Porque você não vai achar outro nesse nível de conservação. Etiquetinha de pressão do pneu. Pneuzinho diagonal, que é a medida correta pra esse ano. Olha isso. Esse acabamento aqui, esse papelão aqui, você não acha, não existe. E esse daqui está novo, está zero. Se você desmontar esse carro e vender em peças, você já ganha mais do que isso. Você acha? Acho. Tenho certeza. Tenho certeza. Colecionador de chevette valoriza muito essas peças de acabamento que você não encontra. Se eu te disser que isso daqui, essa pecica aqui pequenininha, que é o acabamento do friso, da borracha, isso daqui você não acha, tem que mandar fazer. É difícil de encontrar isso. As picaretas que tem aqui atrás, tudo que você está vendo no carro, ele está impecável. Sabe se já teve algum retoque em algum momento? Não, que eu saiba não. Nem retoque teve o carro. Ele falou que o pai dele não saia nem no sol, nem na chuva. Brincadeira. Olha aqui, posso abrir aqui a tampinha? Detalhezinho, para quem não conhece aqui chevette, olha onde fica o bocado abastecimento. Olha que legal. Você fica procurando, ele fica escondidinho aqui. É um buraco a menos no carro. Na própria grelha aqui, lateral, tem a tampinha. Olha essas calotas. Ele tem a calota central e mais essa calota em volta arraiada. São duas calotas separadas que vão aqui. Por isso que ele fica perfeito desse jeito. Vamos abrir aqui, do outro lado para ver. Olha, olha, não tem folga. Olha isso, olha, olha. Isso daqui ele vai ficando com folga com o tempo. Ele está justíssimo, não tem folga. O carro está perfeito, meu. Estou impressionado. Olha isso, carpetinho. Não está nem sujo. O carro não tem nem sujeira. Nada, nada, nada. Conta mais para a gente aqui. Quem que andava com o carro mais? Só o meu avô, mas ele nem andava. Mas com a família, ele não levava para passear? De tanto ciúme que ele tinha do carro. De tanto xodó que ele tinha com o carro. Impressionante. Carlos, conta para a gente agora a história da aquisição desse carro. Eu sei que o seu pai tinha muito ciúme dele. Seu avô. Mas o que ele contava? O que ele contava na época de quando ele comprou esse carro? Por que ele comprou um carro para usar tão pouco? Conta para a gente. Porque o sonho dele era ter um carro zero. Certo. Antigamente tinha mais dificuldade a pessoa adquirir um carro zero. E era o sonho dele. E quando ele conseguiu o carro, ele não quis sair com o carro. Ele falava que ele prefira pôr o carro na cama para dormir com ele do que dormir com a minha avó. Ele tinha outro carro de uso? Depois ele comprou um jipe para usar no lugar desse. Porque esse ele não usava, mas mesmo assim ele também não saía com o jipe. Em que cidade que foi isso? Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal. Aquela concessionária que nós vimos é de Espírito Santo do Pinhal? É de Santo André. Ele veio para Santo André, em São Paulo, na grande São Paulo, de Santo André. E comprou o carro. Levou rodando e ficou com dó de usar. Na realidade, o meu primo, o sobrinho dele, era funcionário da GM na época. E o meu sobrinho comprou o carro para ele e ele foi buscar em Santo André. E está na família? O carro nunca saiu da família. Ele já faleceu? Já faleceu. Já faleceu. E eu comprei o carro dos herdeiros. E está conservando ele e agora acha que é o momento de vender, passar para uma mão que vai... Que vai cuidar também. Que vai cuidar tanto desse modelo. Como a gente cuidou dele até hoje. Até hoje. Vamos mostrar a frente do carro, o motor. Vocês vão... Meu, eu deitei embaixo do carro. Eu deitei ali para olhar. Vocês não fazem ideia. Aqui não vai conseguir filmar, mas eu queria que vocês entrassem embaixo para ficar olhando e babando assim. Meu, nem carro zero está desse jeito. Está muito novo, muito novo. Abre na frente lá. Vamos ver. Não vou nem abrir. Vou deixar você abrir. Não vou nem pôr a mão agora. Porque eu tenho até medo. Abre lá. Rangidinho. Meu, você está brincando. Olha isso. O carro é zero, zero, zero. A única coisa que eu vejo aqui que não é original é a bateria. O resto, não tenho o que falar. Bobinazinha aqui. Não está com ignícia eletrônica. Está original, platinado. Circuitinho de freio aqui. Com a ferrujinha normal. Isso aqui é normal, gente. Ele fica assim mesmo, tá? Isso é normal dessa peça que é de ferro. A bombinha do limpador de para-brisa, do lado do motorzinho do limpador. Ele tem o selo. E aqui onde você passou é o selo. Está vendo que é o selinho original de quando o carro foi feito? Porque tem muita réplica disso, mas é um adesivo grosseiro que você coloca. Esse não. É o adesivinho original dele. Impressionante. É estampado na peça. É estampado direto, não foi o adesivo que foi colocado em cima. Radiador, coletorzinho. Olha o coletorzinho ali. Meu, não tenho o que falar. O carro é zero, zero quilômetro. Troca de óleo, vocês fazem. Manutenção normal, mantém tudo sempre em ordem. Ainda levo no guincho, nem vou rodando para o mecânico. Toda vez que ele sai no guincho. Você está de brincadeira. Você está falando sério? Falando sério. Você coloca no guincho, leva no mecânico, faz a revisãozinha. Já teve alguma coisa que estragou? Vamos falar a falta de uso? Mangueirinha de borracha, essas coisas. Algumas mangueirinhas aqui o mecânico trocou. Algumas mangueirinhas teve que trocar, mas porque ressecou por causa da idade. Olha isso, meu. Mas aqui ele veio rodando? Não. Não, você acha, malandro. Ele trouxe nas costas. Veio no colo esse daqui. Sai mais barato, tem o guincho na família também, né? Também, poderia ter. Meu, estou impressionado, impressionado. As cores, você vê que a cor não desbotou a cor de fora. Você vê, não tem aquela diferença de tonalidade quando o carro fica no sol e vai queimando a pintura. Você vê que é exatamente a mesma cor por dentro e por fora. Ele fica na garagem direto. Meu Deus do céu. Ele dorme com o ar-condicionado ligado ou desligado? Não. A bateriazinha mora. Ah, aqui, isso daqui é uma peça que quebra muito. Essa hélicezinha de plástico, ela resseca. Você vê que ela está tão pouco usada que é a original ainda. Não foi trocada por uma nova, pela coloração e nem foi colocada de metal. É a hélice original do carro. As plaquetinhas aqui na frente. Meu, é muito zero. Fecha de novo para a gente dar mais uma geral para ver o estado de conservação desse carro. Nunca vi um Chevrolet tão conservado quanto esse. Nunca vi. Nem mais novo. Eu sou sincero de falar. O que vocês acham desse Chevrolet? Legal. Muito original, muito bonito. Olha, é um sucesso na feira. Olha lá. Tem fila. Está virando a esquina lá. Todo mundo querendo ver. O povo subindo lá para ver. E está vendo aqui no oitavo encontro de autos antigos de Lindói, aqui em 2023. Vamos mostrar de novo o contato. Tem o telefone aqui, Carlos? Tem o telefone aqui? Não, o banco original está embaixo. Vamos lá. O banco original, com o tempo, ele desbota. Então, foi colocado uma capa para evitar ele desbotar. Tem o contato do Carlos, pessoal muito simpática. Mostrou o chevetinho dele para a gente. E vamos agradecer aqui, né? Mais um carro maravilhoso que a gente encontrou em Lindói. Obrigado novamente. Eu que agradeço. Boa sorte aí para vocês. Obrigado. Eu não vou falar tomara que não venda para o carro continuar na família. Porque eu vi que vocês têm realmente a intenção de vender. Gente, vocês estão procurando um chevet zero quilômetro? Achou. Acabou a sua procura. Liga para o Carlos, converse com ele e leve essa joia para casa. Valeu, gente. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos continuar aí trabalhando. Obrigado.